Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Unidos em Cristo. Eu sou o Thiago Marim e essa aqui é minha esposa, Renata Marim. E hoje a gente está aqui para gravar mais um vídeo aqui especial para vocês de uma questão que muitos se perguntam e perguntam para a gente também, né amor? Qual é o maior sinal que está acontecendo atualmente da vinda de Cristo que está ali de acordo com as profecias bíblicas do que está ocorrendo no mundo atualmente, né amor? Muita coisa. Então, qual será esse grande sinal? E hoje a gente está aqui para falar para vocês sobre esse assunto. E por favor, se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like porque isso ajuda muito a gente a ganhar mais almas, a chegar a mais pessoas. Em nome de Jesus, venha fazer parte dessa família. Deixe aqui nos comentários, gente, o que vocês pensam a respeito, o que vocês têm estudado da palavra a respeito disso, para que outras pessoas também possam ler, a gente possa ler e outras pessoas possam ser edificadas. Vamos usar esse canal, gente, para realmente acender a chama no coração desse Brasil inteiro, desse mundo afora, porque essa é a nossa proposta de vida. Amém? E o mundo, sem dúvida, meu amor, ele vive uma grande, está vivendo uma grande mudança. Está vivendo uma situação nunca vista antes dessa situação de pandemia, dessa situação de catástrofes ambientais, desses rumores de situações catastróficas, né? De guerras civiles, da situação de caos econômico. Então, está cada vez pior ali o cenário mundial. Isso não somente do Brasil, mas mundial. E muitos se questionam que talvez esses sejam os sinais do fim dos tempos. E, sem dúvida, isso tem relação, com certeza, com as profecias bíblicas. Mas nós vamos aqui ler para vocês qual é realmente o grande sinal que ali antecede a vinda de Cristo, que deixa muito evidente, principalmente na questão espiritual. O que, na verdade, todo esse cenário criado é estrategicamente para preparar a chegada do anticristo que está dentro da palavra, né, amor, que você vai ler. Vocês abrirem as Bíblias de vocês em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A partir do versículo 3, ali, em que Cristo está falando sobre a vinda dele aos seus discípulos, ele disse Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se põe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aqui, claramente, o próprio Cristo dizendo que como um sinal de que antecede a sua vinda viria a apostasia. É o abandono da fé. É o abandono da verdadeira palavra de Deus. O abandono do verdadeiro caminho que conduz à salvação, que é um caminho estreito. É a revolta. Pode ser traduzido como revolta também. É a revolta da verdadeira palavra. Isso se vê hoje em dia muito claro que quando você prega o verdadeiro evangelho, não esse evangelho diluído com água e açúcar para ficar mais brando para as pessoas. Esse evangelho permissivo em que tudo é permitido. Esse evangelho que não tem poder de transformação, que não traz arrependimento, que muitas lideranças ali é o próprio lobo travestido de cordeiro ali. Na verdade, estão enganando as pessoas. São cegos guiando outros cegos. Você vê ali que essas igrejas estão mais mundanas do que o próprio mundo. É só entretenimento, é só emoção. Não tem uma transformação verdadeira. Tem ouro, tem prata, tem tudo, mas não tem o que mais precisa, que é a presença de Deus. Exatamente. Isso é até bom para vocês entenderem que talvez vocês vão falar nossa, mas o que mais tem é a igreja. Como é que está acontecendo a apostasia? Gente, a pessoa pode estar dentro da igreja, mas está numa enorme apostasia porque está longe da verdadeira, o evangelho, da verdadeira palavra de Deus, gente. E isso é transformador. O que transforma é a verdade da palavra. Independente, gente, de religião, porque Cristo nunca pregou uma religião. Ele pregou uma verdade. E se a tua religião não estiver na verdade, você está na apostasia. Então, não é a igreja que tu está indo que vai mudar. É tu. É a tua vida. É você pegar a palavra de Deus e você estudar. Porque o caminho, gente, a salvação é individual. Não adianta eu ir só. Existem religiões hoje em dia, gente, que falam que a tradição está acima da palavra de Deus. Isso é a maior vergonha que a pessoa deveria ter de falar isso. Enquanto teve cristãos que morriam por essa palavra. E aí a palavra chega aqui e vem falar que a tradição que um homem vai falar o que é maior do que a palavra do próprio Deus, gente. Jamais não caiam nisso, não. Nós temos que viver pela palavra, porque é a palavra que traz o avivamento, que traz a salvação, que traz a fé genuína e que traz a nossa transformação e a nossa libertação, né, amor? E até o próprio termo apostasia eu disse que ele pode ser traduzido como revolta. Se você prega o verdadeiro evangelho atualmente para essas pessoas que estão mornas, essas pessoas que estão ali nesse evangelho permissivo até as próprias leis atualmente, tudo é feito contra o que Deus pregou. Cada vez mais, cada vez mais, que esse mundo jaz do maligno, cada vez mais os principados, as potestades, a maldade, o amor se esfriando, cada vez vai apertar o cerco contra os cristãos, cada vez vai ficar pior para a gente que é cristão, cada vez mais a gente vai ser perseguido, cada vez mais nós seremos rechaçados, nós seremos excluídos da sociedade do mundo. O mundo vai nos odiar, na palavra fala. E nós temos que odiar o mundo, o pecado do mundo. Isso que diz na palavra. Nós temos que trazer o quê? O amor através da palavra. O amor verdadeiro de Deus é o quê? É você mostrar o caminho da salvação. Você chegar e mostrar, Ei, você está no caminho do engano. Eu vou te mostrar a palavra com toda a autoridade que Deus te deu, com todo o propósito que Cristo disse. E de pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem expressa de Cristo. E gente, de verdade, eu cansei de ver cultos que eu ia, que em seguida vinham convidar para ir para a balada, gente. Para ir beber, para usar roupas que não vão de acordo com a palavra de Deus. E gente, as pessoas estão querendo adequar a Bíblia ao mundo atual, aos padrões do mundo, para ser aceito. Gente, quem está na palavra nunca vai ser aceito pelo mundo. Não existe. Cristo seria aceito pelo mundo hoje em dia? Cristo aceitaria a vida que é o atual mundo que está hoje, gente? Jamais. Então a gente vê que a apostasia está dominando tudo. Hoje a gente entra em culto, gente. Que você sabe como vai começar, como vai ser o meio, como vai ser o fim. Você não vê mais cura? Você não vê mais libertação? Você não vê mais batismo com o Espírito Santo? É raríssimo e cada vez mais raro. Por que, gente? A fé sem ópera é morta? Se eu estou indo em cultos que a minha fé, que eu vejo que aquela fé está ali morta, que não acontece mais nada, vocês acham que Jesus está nisso? Aonde Jesus está, gente, a transformação? Aonde Jesus está, a cura? Aonde Jesus está, a batismo com o Espírito Santo? Aonde Jesus está, tem arrependimento? Arrependimento é mudança de direção, não é aquela situação momentânea, aquela emoção, é realmente mudança de vida totalmente. Exatamente. E como que a pessoa vai aceitar, gente, sair de um culto e fazer coisas erradas? Que avivamento que teve nesse culto? A gente tem que sair de cultos, gente, a gente tem que sair do nosso dia, da nossa leitura da palavra. Com sede da palavra. Com sede. E com temor. Com temor, gente. É isso, temor. É você querer... Nossa, eu preciso ser transformado mais. Eu preciso ser... Eu preciso mais dessa palavra. Eu preciso mais dessa verdade, gente. E é isso que precisa acontecer. Nós precisamos voltar, gente, a buscar o avivamento. E essa apostasia é tão evidente que em Lucas, capítulo 18, diz... Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa eles fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Até o próprio Cristo dizendo, quando eu voltar, ainda vou achar fé na terra? Realmente, eu vou achar a fé verdadeira no meu Evangelho, na minha palavra? Porque você vê ele que é o cumprimento do que disse Amós, no capítulo 8, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que viarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E são as palavras verdadeiras, porque hoje em dia que a internet, tantas bíblias, tantas expressões, tantas cópias, isso aqui está sendo difundido de uma forma errada, não a verdadeira palavra de Deus, que é o que realmente transforma, é o que traz a salvação, que é o que mais importa, é a salvação da nossa alma. E uma coisa que, assim, é muito evidente que isso está acontecendo, é que as pessoas não querem mais a palavra, as pessoas querem ir atrás de profecia, tá? Aí reparem uma coisa, a pessoa vai lá, pega uma notícia, aí vira profecia. Agora vai dar greve dos caminhoneiros, não sei o quê, não sei o quê, porque agora não vai vir mais o plano. Gente, está notícia ali, gente, vão parar de ser besta e de ser mesquinho, cara, a gente é cristão, a gente tem que andar baseado na palavra. Eu acho uma coisa incrível que milagre não acontece mais, mas profecia montada, aí tem. Todo dia acontece uma. E sabe de uma coisa? Isso gera incredulidade. Não, e outra coisa, gente, pelo amor de Deus, esses vídeos, só porque são sensacionalistas, bombam, geram milhares de visualizações, todo mundo compartilhando, por causa de uma profecia que foi vista em notícias que já saíram quatro vezes atrás, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que, gente, a nossa vida não é baseada em profecia, profecia ou profetada, sei lá eu, mas se fosse profecia verdadeira de Deus, gente, tudo bem, mas a gente tem que ir pela palavra de Deus. Eu não consigo entender que tanto é isso de profecia, mas não tem mais unção, não tem mais a transformação, não tem mais o milagre, e não é acompanhada do poder, é apenas blá, 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 palavra, gente, e a gente precisa da palavra de Deus, gente, é essa que tem que guiar o nosso caminho, é essa que vai levar para o céu, de que adianta eu saber de uma profecia que vai acontecer, mas é um nombudo de vida? Eu não tenho uma transformação na minha vida? Tá, isso tudo está acontecendo, mas e aí, o que eu estou fazendo para me preparar para o dia que o anticristo vinha? Eu estou preparada se Jesus voltar hoje? E se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Você subiria? Você tem a certeza da tua salvação? Se você não tem a certeza da sua salvação, meu amigo, vai correr atrás, vai correr atrás, porque você tem que ter a certeza da sua salvação, você tem que ter a certeza que você está ali longe do pecado, você tem que ter a certeza que você está salvo, você tem que ter a certeza que você vai fazer a santa ceia aqui agora, que se você julgasse, você mesmo, você não seria julgado, você está ali, mostrando que você está em santidade, porque o que separa o homem de Deus é o pecado, sem santidade ninguém verá Deus, isso é uma coisa óbvia, que hoje em dia, se é pregado isso, as pessoas, ó, você quer ser mais santo, não, você, na palavra de Deus, fala que você tem que ser obrigatoriamente, viver em santidade, se você não viver ali longe do pecado, você vai ser condenado para o inferno, por Deus, então pessoal, vamos ficar ligados, vamos ter o temor a Deus, tomem cuidado, com essa apostasia, se libertem, as pessoas se dizem cristãs há 20, 30 anos, mas nunca leram a palavra de Deus, não entendem a personalidade de Deus, Deus não mudou, Deus, Deus que criou o mundo ali, em Gênesis, até Apocalipse, continua o mesmo, a personalidade de Deus continua a mesma, as mesmas coisas que irritavam Deus antigamente, que ele chegava e descia a mão pesada ali sobre Israel, sobre o povo dele, continua e continuará, Cristo veio como um cordeiro imaculado, levado ao matador, foi humilhado, morreu na cruz pelos pecados da humanidade, para dar a chance de redenção da humanidade, mas ele virá na sua vinda como um leão, até a palavra diz que é melhor que o monte caia sobre você do que você dar de cara com a ira do cordeiro, então, esse julgamento ali será severo, a palavra de Deus é severa. E eu não sei quantos de vocês que vão estar chegando até essa parte do vídeo, mas se você chegou até essa parte do vídeo, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo, eu cheguei, eu sou perseverante e eu vou chegar até o fim, sabe por quê? Porque os perseverantes vencerão, porque, sabe gente, a gente percebe uma coisa, quando que é, a gente vê essa apostasia por coisas mínimas na vida do ser humano, se você for colocar uma série na tua frente, às vezes a pessoa vira à noite assistindo, vai assistir um vlog, besta, besta, porque tem muita coisa besta nessa internet, que não leva nada a Deus, que não acrescenta em nada, que não edifica em nada, a pessoa assiste até o final, mas quando é um estudo da palavra de Deus, ah, isso aqui não tem graça. Ou não tem tempo para Deus. Para Deus nunca tem tempo, mas tem tempo para a rede social, tem tempo para o Facebook, para o Instagram, tem tempo para tudo, é incrível. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para buscar os seus próprios interesses, mas e o reino, gente? Enquanto a palavra de Deus diz buscar o reino dos céus e a sua justiça, que todas as demais coisas vão ser acrescentadas, gente, o povo que chegou até essa parte do vídeo, eu sei que é quem está querendo a verdade da palavra de Deus. Então, gente, sério, vamos buscar esse avivamento, vamos gritar para esse mundo que Jesus está voltando por correndo os céus. Ele é tomado por esforço e o caminho é estreito. E Jesus disse, são poucos os que entram pela porta estreita. Que nós possamos ser esses poucos, gente, que entram pela porta estreita, que renunciam esse mundo, que querem viver a palavra, que não aceitam essa apostasia, que são realmente inconformados com esse mundo e que vão gritar, vão ser voz de Deus, vão ser trombeta para essa geração da voz de Deus e dizer, ei, Jesus está voltando. Em nome de Jesus. E para você que está aqui até o final com a gente, que Deus possa realmente trazer esse avivamento para a sua vida, que você possa ser sal aí na sua família, onde você esteja, que Deus possa derramar, dar unção dele sobre as suas vidas, que Deus possa despertar essa sede da palavra dele, essa sede de conhecimento, porque quando a gente está na presença de Deus, acho que a gente não quer mais nada, não quer saber de mais nada, a gente só quer ficar na presença de Deus. É tão maravilhoso que nada a gente poderia pensar em, nada para trocar a presença de Deus. E a gente sente a presença de Deus muito forte, a gente está aqui dizendo isso para vocês e a gente fala isso com todo amor, que a gente fala isso realmente é amor pela Igreja de Cristo, é amor pela salvação, que é o que mais importa, porque não é o que as pessoas querem ouvir, mas o que vocês precisam ouvir, o que a Igreja precisa ouvir, é aquela sacudida que você desperta, fala, ei, você está indo em direção à perdição, acorda, abre os teus olhos, a gente, os teus amigos, a tua família, a gente fica angustiado, eu fico muitas vezes até triste que eu vejo tantas falsas mentiras, o diabo enganando tantas pessoas ali com tantas mentiras, com tantas manipulações e a gente está aqui para ser o sal dessa terra, a gente está aqui para ser a luz desse mundo em nome de Jesus que esse foi o que Ele designou para a gente e para todos vocês. decidir de terminar, a palavra de Deus diz que o homem que encontrou a salvação, ele é como o homem que ele encontra uma pérola, ele vende tudo que ele tem por aquela pérola, não deixe que nenhuma religião te tire da presença de Deus, não deixe que nem o ensino errado te tire da presença de Deus, não deixe que nada roube a tua coroa, não deixe que nada roube essa salvação de você, porque a nossa salvação é o que a gente tem de mais precioso nessa vida, gente, se a gente esperar apenas desse mundo, apenas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens aqui nessa terra, gente, não deixa nada nem ninguém pra gente servir a Cristo nós precisamos de humildade e humildade está em reconhecer e às vezes a gente precisa é ir do zero, desaprender o que a gente aprendeu, abrir a nossa mente e ir pra palavra de Deus pra entender a verdadeira salvação e o que Cristo quer realmente pras nossas vidas, gente, não deixe nenhuma liderança, nada tirar a tua salvação, em nome de Jesus. e se você gostou desse vídeo, se esse vídeo tocou o teu coração, falou o teu coração de alguma forma, não esqueça de compartilhar, gente, compartilha com a tua família, com os teus amigos, com todo mundo, gente, vamos pregar esse evangelho aí a todo mundo, em nome de Jesus. E esse foi mais um vídeo do canal Unidos em Cristo. E esse foi mais